Salve galera, eu sou a Miriam e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu lhe estrago meus consagrados Overcooked 2 novamente. Hoje com a minha querida amiga Lia Filgueiras. Ela também é streamer, então vou deixar o canal dela aqui na descrição. Muito querida, muito gente boa, confere lá o canal dela, faz lives de arte. E às vezes também joga alguns joguinhos pra mostrar umas gameplays milionárias. Ela nunca jogou o jogo, então a gente vai jogar juntas pela primeira vez. Então já deixa o seu like aí, se inscreve se você ainda não é inscrito. Compartilha pra gente continuar aumentando a nossa galera. E comenta aí no final o que você achou deste vídeo. Então é isso meus consagrados, espero que vocês gostem do videozinho. Saia, leão da montanha! Leão da montanha! Gente, essa é a Lia. Olá pessoal. Tudo bem? Tudo bem? Sejam bem-vindos a um vídeo maravilhoso da Minibis. Logo após a hora do chá. Finalmente! Não acredito, não. Quanto esperei por este momento. As provações pelas quais passamos para receber esse primo honorável. Olha só isso, Kevin. Olha só, o lendário. Como é que é? Como assim? É perigoso? Não seja tolo. Este livro guarda os segredos da grandiosidade culinária eterna. Em uma tigela grande, dissolva o açúcar em água morna e deixe descansar, até que o fermento lembre uma espuma cremosa. Misture sal e óleo e então acrescente a farinha. Amasse a massa e cubra com um pano úmido. E deixe crescer. Cresça, cresça. Não, não, isso não deveria acontecer. Não pode ser. Os pão de remolho. Como meus melhores chefes, ou convenientemente aqueles que por acaso estão aqui, tentem afugentá-los, eles parecem trunfamentos. Vamos lá. Eu e tu? Agora começou, começou. O que faz? Me explica. Esse aqui é o tutorial. Esse aqui é o tutorial. Pegue uma face. Como é que pega? Espaço? Peguei. Aí você põe aqui. Aí eu volto com você. Aí eu venho aqui. Aí eu vou cortar. Pera. Aqui. Daí eu te dou. E eu pego aqui. Tá vendo ali no canto superior esquerdo? Tem os pedidos, tá vendo? É um pratinho de alface. Agora é alface e tomate, tá vendo ali? Aí tipo, conforme a gente entrega na ordem, a gente ganha um bônus de gorjeta, sabe? Ai, eu joguei no chão. Ok. Ó. Agora eu tô. Passe. Ai, eu joguei no chão. Eu tô usando as duas mãos pra... Pausar ali. Aham. Mais fácil. Ai, por que tá fazendo esse barulho? Porque tá acabando tempo. Pode entregar, pode entregar. 3, 2, 1. Não, não, mas tá de boa. Tá de boa. Ui, ui, quase 300 conto, hein? É verdade. A roda é vorão. Não, não tente bancar o herói, Kevin. Rápido, volte para o castelo, bater em retirada. Vocês podem atender meus melhores, chefes. Mas tem muito a aprender. Se pretende lidar com o tamanho apetite. Eu e Kevin podemos impedir que aqueles monstros entrem no castelo. Por enquanto. Mas se os pão-demônios se espalharem pelo entorno do castelo, será o fim do reino das cebolas. Temos que agir depressa. Mas é claro, a carruagem Sálvia realiza. Ela acabou de receber umas melhorias. Parece que mais uma vez, cabe a vocês, chefes, salvar o nosso reino. Então, atendem de botar os pés na estrada e aprender novas receitas. E pelo bem das cebolas, aprendam a cooperar. É, Camara, estamos chegando. Ai, eu topelei, eu topelei. Ai, tô atropelando tudo. Bora. Bora sim, bora. Um do um. Temos que fazer sashimi, amigo. Pega um camarão, um peixinho. E corta. Tá. E serve. Ó, tu fica com o peixe que tá aí do teu lado aí, ó. Que daí eu fico com o camarãozinho. Ó, o primeiro pedido são dois peixes. Como é que corta? Aí, aí. Onde que corta? No pratinho, no pratinho. E o pratinho? É o cara? Não, não. Pra cá, tá aqui, ó. Tá. Ó, aí o peixinho. Corta o peixinho. Por que não bota no prato? Ah, tem que cortar, tem que cortar. Ai, meu Deus, calma. Vai, segue, 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 segue. Pega. Aí, tu... Isso. Pega o prato. Bota aqui. Aí, eu boto esse aqui. Aí, eu boto aqui. Camarão. Aí, peixinho, eu tenho cortado. Ah, oi. Camarão, vim, peixinho, peixinho. Ah, oi, 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 oi. Boa tarde, senhor. Quer um camaralhão? Um camaralhão? Um camaralhão cortado. Vou pegar mais um peixe aqui. Maravilhos gold. Tô morrida, amiga. Vendendo sashimi aí, ó. Oitocentos e quarenta e quatro por dia? Nossa. Por dia? Dá pra abrir. Dá pra abrir o... Sushi Beats. Sushi Beats. Sushi Leon Beats. Aí, a gente vai ter que fazer sushi, ó. Mistura... Ah, daí vai o peixinho, o arroz. Peixe e a algazinha, né? Ih, até a alga, tá? Nuri. Beleza. Vamos ver onde ele tá. O que é aquela panela ali? É pra fazer arroz. Tu põe o arroz. Ah, tu põe o arroz. Aí, eu vou colocar as algas nos pratos, já. A panela é só pra fazer o arroz? É. E tem esses indivíduos aqui me atrapalhando? Me estalha na frente, deixa eu olhar. Deixa eu cortar. Não, a alga, tipo, só deixar no prato. Daí, você põe o peixinho, o arroz. Vai queimar, vai queimar. Ui. Peguei, peguei, peguei. Põe aqui, ó. Aí, ó. Tá vendo? Bonitinha, né? Aí, a gente entrega. Deixa eu cortar mais um peixinho. Tá. Aí, você vai fazendo arroz. Aham. Ó. Cozinha eficiente aqui. Masterchef, Manu. Licença. Licença. Vai, é o arroz. Esse é só sushi. Só sushi, é. É. Esse é só o sushi. É, por enquanto. Por enquanto. Sai, meu amigo. Licença, moça. Licença. Meu Deus, eles ficam passando na frente mesmo. Não tem consideração com o trabalhador aqui. Olha. Ah, vou fazer mais um. Vou fazer mais um. Mais dois, na verdade. Ai. Ai, eu pego. Tô. 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 Licença, moça. Vai, vai, vai. Mais um. É. Ó. 1.088. Tá, por enquanto. Vou ganhar isso aí por dia ali. O que que cê acha? Oxe. Vamos lá, boiuzinho. Só meuzinho. Fazendo um sushizinho. Olha. Nenhum perdido. Caraca, a gente tá. Nenhum. Ó. A Linha nasceu pra ser cozinheira, gente. Cês não tão sabendo. Ai, eu já. Tô me descobrindo. Fazendo coxinha que explode, né amiga? Vou mostrar aqui pra vocês como que ficou. Ó. Puta, que pariu. Gente, alguém clipa. Alguém clipou isso, mano? Mano. Caralho. Caralho. Tá explodindo na minha cara, mano. Mano. Olha, ele tá voando. Caraca, que da hora. Essa fase é legal, essa fase é legal. Vai ser no céu, Alvora? Vai ser no céu. Ai, que delícia. Massa. Cozinha. Massa. Acrescente. Tomate picado. Carne. Cogumelo. O peixe. E camarão. Aqui é só tomate, mas é por aí, ó. Ó, eu vou cozinhar o macarrão. Tu cuida do tomate? Tem que cortar o tomate e fazer ele fritinho daí. Aí eu ponho o macarrão aqui, ó. Ai, o negócio fica mexendo. Mexe, mexe. Daí bota o tomatinho. Ah, molho. Molinho. Molinho, entendeu? Aquele molinho assim, rústico. Daquele jeito maravilhoso. Aí eu vou esperar o prato voltar pra lavar aqui. Não vou matar até o meu último. E morreu. E morreu. E morreu. Eu vou lavar aqui. Bota na panela. Bota. Bota na panela. Ai, não tem panela. Bota panela na panela. Panela no pão. Macarrão no prato. Macarrões. Macarrões prontas. Molho no macarrão. E tomate no macarrão. Mate na panela. Tomate no fogo. E molho no macarrão. E pega o macarrão com o tomate. Lava uma mão. Lava outra. Lava uma mão. Depois de brincar. Zame, zame, zame. Ai, bota o macarrão. Zame, 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 zame na panela. Macarrão pronto. Mais um. Mais um. Excelente, Bruno. Cadê? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai. Ai, o macarrão, o macarrão, o macarrão. Ai, estou na minha frente. Ui, quase, quase. Foi, foi. Oi, ui. Olha pra ti, tô. Ai, GG. Nossa. O dobro. Era 200 estrelas só, tipo. Uhum. Tepines. Ai, louco. Que isso? Que isso? Apaga. Como é que... Que isso? Está pegando fogo aqui, bicho. Está pegando fogo, bicho. Está pegando fogo, meu. Apaga, apaga aqui. Como é que apaga? Não tem como, não tem como, não tem como. Por enquanto, não. Ai. Segura, ali, segura. Oh, não. Ai. Socorro. Socorro. Ah. Eu sou apenas um gatito. Um gatito. Ai. Ai, um gatito. Estou pegando fogo. Ai, claro. Fica. Fica. Ai, ai, ai. Alface, tomate. Segura. Meu Deus do céu. Ai, ai. Que isso? Oh, não. Continua, continua. Aqui. Dá pra entregar. Crescino. Ai, já esse aqui. Ai, eu faço tomate de novo. Já tem um tomate ali, tem que cortar. Ih, ih, ih. Ai. Ai, ai, ai. Entrega, 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 entrega. O que? Ai, esquece. Ai, esquece. Fazer de pepino, fazer de pepino. Arroz, arroz, arroz. Ai, arroz já está, já arroz já está. O que eu estou fazendo? Ó, perito. Vou pegar mais um. Aqui. Mais um arrocito. Ai, coloca ali, entrega. Coloca ali, entrega. Aham. Aqui. É, não vai ter mais. Aham. Aham. Arrocito. Nossa, vou ter que jogar. Ah, não. Você vai ter que jogar tudo. Amiga, joga uma batata e um frango. Aí. Agora duas batatas. Pode jogar. Ó, vou jogar de volta. Aí você frita o franguinho. Ui. Frita a batata. Olha, que cheio. Aí você primeiro vai entregar uma batata sozinha. Depois você vai misturar a batata com o frango. Só a batata. E só a batata. Aí o franguinho você frita. Aí tem a batata frita. Ai. Joga a batata, joga a batata, joga a batata. Putz, é muito perto. Um negócio muito bom. Joga frango. Ai. Putz. Olha o frango molhado. Uma batatita. 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 Um... Um... Hum... Uh... Um... Ah, frango e batata juntos? Vim, vai. Ui. Não, tudo bem, pode. Tem que jogar fora. Tem que jogar fora. Nossa, tá ali. Tava que ter fogo. Tá com a história. Não, a história, a história. Tá aí, a história. Não, não, não. Não, não, não. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, o gatinho botou fogo aí na cara, o gatinho botou fogo aí na cara, o gatinho botou fogo! Meu Deus, tá pegando fogo, bicho! Ai, 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 o canto é difícil, ai, ai! Apaga aqui, apaga, vai subir no fogo! O canto ali no fogo! O canto ali no fogo!